Tem racismo sim, eu já sofro muito. Se você é branco, você tem uma oportunidade melhor no mercado de trabalho. Se você mora em comunidade, você é totalmente excluído em vários setores. O preto é a população pobre no Brasil, a população que tem os meios de produção e de fato acaba gerindo o nosso país, não só na política, mas na economia. É uma população branca, então eu acho que no final das contas o racismo ele acaba meio que se materializando nessas questões. Não, eu acho que não. Eu trabalho em banco e a gente verifica hoje que os cargos de maior escalão são sempre masculinos, são sempre os homens. Enquanto o homem ele só estuda, a mulher tem que se provar 500 vezes mais para ela ser aprovada dentro do trabalho, para acreditarem na capacidade dela, enquanto o homem ele simplesmente existe. E sem contar que a forma de pagamento que a mulher recebe é totalmente diferente do homem. A resposta é triste, mas é essa, não tem as mesmas oportunidades. A gente avançou, mas ainda está em patamares bem divergentes. Utilizo o SUS por causa das vacinas, eu considero bastante importante, muito forte, mas precisa ser ampliado e fortalecido cada vez mais. São importantíssimos. Nós precisamos de uma infraestrutura do Estado para nos fornecer o básico para podermos ter chances melhores. Muitos acham, ai, isso daí não é nada, é uma amigada. Mas para quem tem, né? Para quem não tem, cai como luva. De forma nenhuma. Por exemplo, o ICMS é a maior discrepância que tem no Brasil, porque os pobres e os ricos pagam o mesmo valor sobre a cesta básica. O rico sempre ganha mais e o pobre sempre ganha menos, mas na hora de pagar o imposto é igual para todo mundo. Eu acho que não está correto. Uma mercadoria que eu estou consumindo hoje para alimentação está me custando muito. Eu estou deixando de comprar outra coisa por causa do imposto, que é muito caro. E o rico não. Para ele, tanto fez como tanto faz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.